Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Só vim mostrar um pouquinho dessa belezura aqui. Olha que coisa mais linda que tá na árvore. Que coisa mais linda do mundo. Olha só de longe. Olha que coisa mais rica que Deus nos envia. Olha que coisa linda. E essa também, olha só que coisa linda. Maravilhosa ela é. Que vocês tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos.